Música Daqui a pouco, no início da tarde, o ministro nomeado para o Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, tomará posse em uma cadeira do Supremo Tribunal Federal. Ministro, depois de 32 anos de advocacia, na verdade nós temos uma troca. O plenário do Supremo, na verdade, não é propriamente uma novidade para o senhor. Mas há uma troca significativa da tribuna de advogado para uma cadeira de ministro, para uma cadeira de julgador. Qual é o impacto dessa mudança na vida? O impacto real eu ainda não sei exatamente. Mudar da beca para a toga é uma experiência que eu nunca vivi. E mesmo no Supremo eu tradicionalmente estava na tribuna e não na bancada. De modo que eu provavelmente vou aprender com humildade e com muito empenho o ofício de julgar. Eu, durante toda a minha vida, fui advogado e professor e gostava muito dessas minhas duas atividades. Professor, eu espero, na medida do possível, continuar a ser, mas advogar não mais. Portanto, eu vou me tornar um juiz, deixar de ser um participante no debate público de ideias em geral, que era um pouco o papel que eu escolhi para mim na minha vida acadêmica e profissional e como cidadão, e vou ocupar um espaço com responsabilidades diferentes e talvez um pouco mais de recato, que é o que se espera e se exige de um juiz. Eu ainda não conheço esse ofício, mas eu não vim obrigado, não. Eu vim com gosto, vim com muito prazer a convite da presidenta Dilma Rousseff e espero estar à altura da missão. Ministro, me permita ir um pouquinho à raiz desse processo todo como advogado, culminando agora nesta pós com o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é uma história que se conta, o senhor já no início ainda da carreira como advogado, que o seu pai teria lhe dado um conselho que seria não dar desse negócio de estudar Direito Constitucional. Como é que é essa história mesmo, ministro? O conselho do meu pai era, meu filho precisa parar com esse negócio de fumar, de ser flamengo e esse negócio de Direito Constitucional também não vai levá-lo a lugar nenhum. Estuda processo civil, ele dizia. Bom, no tocante a fumar é relativamente óbvio, as pessoas têm uma percepção geral de que o cigarro é um fator de risco para doenças e, portanto, os pais em geral se preocupam com isso. Flamengo é porque ele era fluminense e eu, logo que mudamos para o Rio, meus primos todos eram flamengo e eu fui cooptado e me tornei o rubro negro desde quase a chegada, um pouco por culpa do meu pai, porque, para ele me induzir a ser fluminense, teria que me levar regularmente ao Maracanã. Como eu ia com os meus primos, eu virei flamengo porque era a minha circunstância. E a questão do Direito Processual é que, a uma geração passada, as pessoas imaginavam que a advocacia era o processo e havia toda uma geração de grandes professores de Direito Processual e as pessoas sempre imaginavam a advocacia como uma atividade de litigiosidade, uma atividade a ser desenvolvida predominantemente em juízo. E, consequentemente, a matéria-prima essencial era o processo civil. De modo que o conselho dele era um conselho coerente e compatível com aquela época que era final, talvez, dos anos 70, início dos anos 80. Sem mencionar que o direito constitucional àquela altura da vida não dava prestígio para ninguém. O direito constitucional, naquele país, ainda em transição de uma ditadura para a democracia, mas ainda um regime predominantemente ditatorial, não tinha grande espaço para o direito constitucional. O direito constitucional era, sobretudo, um domínio teórico, histórico, sociológico. Não era um domínio normativo. Eu diria que, como eu gostava de direito constitucional, eu me dediquei, dediquei boa parte da minha produção acadêmica, a criar um direito constitucional normativo, um direito constitucional que pudesse veicular pretensões perante o poder judiciário. E eu comecei a me dedicar a isso ainda antes da Constituição de 88. E, com a Constituição de 88, essas possibilidades de judicialização dos direitos previstos na Constituição, essa possibilidade se potencializou. De modo que, defendendo aqui o meu querido pai, os conselhos dele eram compatíveis com a época e com uma visão razoável de mundo. Porém, quem viveu, venceu. Quer dizer, quem se dedicou ao direito constitucional assistiu o florescimento de um ramo do direito que passou da desimportância ao apogeu em menos de uma geração. E, hoje em dia, já não há mais nada de importante, em termos de direito, que se possa pensar ou fazer sem trabalhar as categorias do direito constitucional. De modo que a minha persistência, em alguma medida, recompensou. A opção pelo direito constitucional já se deu naquele momento, ainda no início da carreira, ainda na faculdade? Eu optei pelo direito constitucional como uma alternativa à atividade política. Eu, no final da minha vida acadêmica, que era um período de grande efervescência, de grande empenho pela reconquista das liberdades democráticas, eu sou da geração pós-anos de chumbo, mas ainda regime militar. Quer dizer, a maior parte da faculdade era o governo Geisel, que era uma abertura lenta e com idas e vindas. Teve o pacote de abril, o fechamento do Congresso, cassação de mandatos, morte violenta de uma série de militantes ainda. De modo que o país vivia uma transição da ditadura para a democracia. O próprio presidente, de certa forma, conduzia esse processo de abertura para crédito dele. E eu, então, dividi o meu tempo na faculdade entre o estudo do direito e uma certa militância política pela restauração das liberdades democráticas no país. Quando eu me aproximei do final da faculdade, eu tinha que fazer uma escolha entre o direito ou a política. E aí, de certa forma, o direito constitucional faz esta fronteira. O direito constitucional e a Constituição fazem a interface entre o mundo político e o mundo jurídico. A Constituição, ela transforma o poder constituinte originário, que é a energia política pura, em direito, em instituições, em poder constituído. De modo que o direito constitucional é justamente o direito que faz a transição entre a política e o mundo jurídico. De modo que foi uma opção relativamente natural para mim, e eu escolhi o direito constitucional como o meu campo de dedicação acadêmica, desde a primeira hora. Não propriamente profissional, porque, como advogado, o direito constitucional ainda não era uma realidade. Esta foi uma realidade sendo construída ao longo do tempo. Este foi um caminho que se fez ao andar para parodiar o poeta espanhol Antônio Machado. De modo que eu, no começo da minha... A vida não é vivida nos picos, a vida é feita de grandes coisas e de pequenas coisas. E, aliás, o segredo da vida é a gente procurar fazer bem feitas as grandes coisas e as pequenas coisas. Pelo menos eu considero assim. De modo que eu fiz reclamação trabalhista, eu fiz divórcio, eu fiz abers corpos, eu fiz júri, eu fiz um pouquinho de cada coisa no início da minha vida. De modo que eu passeei, como advogado, por diferentes domínios do direito. Segui o conselho do meu pai, estudei muito processo civil, tive um professor extraordinário, que era José Carlos Barbosa Moreira. De modo que, um pouco, esta judicialização progressiva do direito constitucional, esta ideia de que a Constituição veicula normas, que normas que são de cumprimento cogente, e uma vez descumpridas, elas devem gerar pretensões perante o poder judiciário. Eu trabalhei isso longamente, um pouco fazendo este casamento entre o direito constitucional, que eu gostava, e o processo civil domínio no qual tive um grande professor. Já que eu estou citando meus professores e acho bom, eu, na verdade, por razões políticas, por ter sido vetado pelos órgãos de segurança, eu comecei a minha vida dando aula de direito internacional privado. Fui assistente de um professor extraordinário, que foi meu amigo ao longo de toda a vida, que era o professor Jacob Dollinger, a quem sou perenemente grato pelo bem que me fez. De modo que, eu fiz um pouco de tudo na advocacia, mas nunca perdi este eixo que era o eixo do direito constitucional. Ministro, nós vivemos um momento em que os cidadãos se interessam cada vez mais a respeito do próprio funcionamento do poder judiciário, acompanham as questões, debatem. E o senhor é apontado, até por dever de ofício, até por ser professor também, como alguém que tem uma linguagem muito fluente, inclusive nos seus livros, nas suas obras, de fácil compreensão, fácil intelecção, não apenas para os iniciais do direito. O senhor acredita que isso é uma tendência das novas gerações nesse sentido? Isso faz parte de um processo em relação ao próprio processo de entendimento do direito? Acho que sim. E acho que, no meu caso, foi um projeto de vida, um projeto deliberado. Desde a minha primeira aula no curso de direito, eu escolhi para mim fazer uma coisa um pouco diferente do que eu ouvia. Aquela linguagem empolada, cheia de rapapéis e de latim para uma geração que não tinha estudado latim. Eu sou da geração pós, latim para bem ou para mal, isso não fez parte da minha vida. De modo que aquela ideia tradicional de utilizar a linguagem como um instrumento de poder e de utilizar uma linguagem empolada como se ela fosse expressão de uma vida mais inteligente, nunca me conquistou. E, portanto, eu, desde a primeira hora, achava que o papel de um jurista, de alguém que se dedicasse ao mundo do direito, era tornar o mundo do direito acessível e inteligível para as pessoas de uma maneira normal, em geral. De modo que eu me empenhei, nos meus primeiros livros, começa com uma passagem do Manuel Bandeira, eu gosto muito de poesia, em que ele dizia, jamais fui hermético para me fazer de inteligente, só não fui claro quando não pude. E esta foi a minha grande inspiração, essa passagem do Manuel Bandeira. Eu acho que a clareza é um dever do expositor, e acho que, na medida em que o país se democratizou, e como você observou, o direito, se tornou algo mais importante na vida das pessoas, quem trabalha com o direito passa a ter o dever de compartilhar aquele conhecimento. A linguagem empolada, a linguagem codificada, faz com que o direito se transforme num instrumento de poder, que afasta do debate qualquer pessoa que não tenha aquela chave do conhecimento. Eu não acho que esta reserva de mercado seja positiva. Portanto, eu acho que o debate público ganha com a participação de todos. De modo que eu procuro somente ser técnico, ou excessivamente técnico, quando inevitável. O normal da vida, eu digo isso para os meus alunos, desde o primeiro dia de aula a gente deve falar com o sujeito, verbo, predicado e sempre que possível nessa ordem. Ninguém é mais inteligente por chamar a habeas corpus de remédio heróico ou recurso extraordinário de irresignação derradeira. O direito já tem muitos problemas. Já tem expressões como, sei lá, mútuo, feneratício, ou, no código anterior, se dizia, no aforamento, havendo pluralidade de anfiteutas, elege-se um cabecel. Já é ruim o suficiente para precisar piorar. O seu antecessor, ministro Ayrus Brito, era um poeta e defendia que os juízes devem estudar, devem ler poesia, pois isso desenvolve a sensibilidade até mesmo para julgar. Nós sabemos que o ministro também gosta de poesia. Eu gosto muito de poesia. Talvez não tanto, e certamente não com a competência do ministro Carlos Ayrus, que é quase um profissional nesta área e um homem que tem um domínio e uma capacidade de trabalhar as palavras e de produzir frases que encantam, particularmente acentuadas. Eu não sei, eu não diria, assim, difusamente, que todo mundo deve gostar de poesia. A gente é bom no que gosta. Tem gente que gosta de poesia, tem gente que gosta de história, tem gente que gosta de psicanálise, tem gente que gosta de sociologia. De modo que eu costumo dizer, no começo das minhas aulas, eu dou aula no primeiro período, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Eu acompanho dois anos de constitucional. As minhas sugestões são, dentre outras, Fernando Pessoa, eu acho que é uma boa leitura na vida. Para a música, eu gosto muito de Caetano Veloso, Chico Buarque, também recomendo. Recomendo as tirinhas da Mafalda, porque a gente na vida não deve se levar excessivamente a sério, quer dizer, por tanta capacidade de rir das situações e, quando necessário, rir de si mesmo. Também faz bem a vida. De modo que eu não acho que haja uma regra, não. As pessoas são diferentes, existem diferentes maneiras de viver a vida boa, cada um é feliz da sua maneira. Tem uns que gostam de poesia, tem uns que gostam de esporte, tem uns que gostam de filosofia. Talvez, se a gente pudesse escolher na vida, aristotelianamente, a virtude está na mediania. Um pouco de cada coisa é bom. Ministro, uma das belezas do colegiado é justamente a procedência variada dos seus componentes. Diversos estados, diversas entidades acadêmicas, embora o direito seja um só. E há uma curiosidade em relação à sua aposta, que é o fato de que o senhor passa a compor uma espécie de bancada da UERJ. Soma-se justamente o senhor ao ministro Luiz Fux e ao ministro Joaquim Barbosa. É, eu diria assim, o ministro Luiz Fux e eu fomos criados na UERJ. Portanto, a nossa vida acadêmica foi feita lá. Nós estudamos lá, ele é mais velho que eu, uns 4 ou 5 anos. Mas nós somos contemporâneos e somos amigos e fomos criados no mesmo ambiente e somos amigos há 30 anos. Tivemos muitos professores comuns e nos tornamos professores da UERJ mais ou menos em época próxima e convivemos ao longo do tempo. O ministro Joaquim Barbosa, ele não é uma cria da UERJ. Ele estudou aqui na Universidade de Brasília, na UNB. Depois, ele esteve na França fazendo doutorado. Eu até o conheci nessa época, eu tinha ido numa viagem acadêmica e ele estava lá fazendo o doutorado. E depois, quando ele voltou para o Brasil e se radicou no Rio, ele prestou um concurso para a UERJ. O concurso foi até organizado por mim, eu era chefe de departamento e fui presidente da banca. E ele, então, ingressou na UERJ já como professor e foi nosso colega, enfim, para a honra nossa. Ele é um homem íntegro e tecnicamente qualificado. Mas, embora ele tenha sido professor da UERJ, a trajetória dele não foi propriamente na UERJ. É uma curiosidade que tem explicação. A UERJ, durante o período do regime militar, antes do regime militar, a grande faculdade de direito do Rio era a antiga Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, hoje o FRJ. que era uma universidade muito politizada, onde havia o CACO e algumas das lideranças do movimento estudantil vieram de lá. E, ao longo do período militar, a UFRJ foi submetida quase que a uma intervenção permanente e ficou 30 anos sem fazer concursos. E isso, no Brasil, é deletério para qualquer ambiente acadêmico. A UERJ passou um pouco despercebida da repressão, até porque menos engajada nesse processo político da época. E a UERJ fez concursos ao longo do regime militar, ao longo desses 30 anos. Então, entraram para professores da UERJ, José Carlos Barbosa Moreira, Jacó Dollinger e Carlos César Pereira Lira, grandes professores, esse irmão Isaac Benjó, que foram os meus professores. E nós continuamos essa tradição, depois reproduzimos concursos, entramos eu, entraram o FUCS, Paulo César Pinheiro Carneiro, Gustavo Tepedino. Então, foi uma faculdade que se renovou por essa bênção que é o concurso público no meio acadêmico. E agora, por concurso, já há uma belíssima geração de alunos meus, Daniel Sarmento, Ana Paula de Barcelos, Gustavo Binebói, gente que já começa a ter projeção. Então, a UERJ teve a felicidade de conseguir reproduzir a prática dos concursos, mesmo durante o regime militar e depois do regime militar. Além do que, nós criamos um ambiente acadêmico, por exemplo, na minha área, do direito constitucional, o direito público em geral, boa parte dos professores foram meus alunos. Então, um pouco atípico na academia, lá é um ambiente povoado por pessoas que se gostam, que se admiram e que se ajudam. De modo que eu acho que nós criamos um lugar diferenciado mesmo. Eu tenho muito orgulho da UERJ. E agora nós temos o sistema de cotas, que é uma experiência emocionante de inclusão social. Em algum lugar do futuro, alguém será capaz de demonstrar como nós mudamos a vida de uma geração de brasileiros. E eu não estou falando dos nossos alunos atuais. Estou falando dos filhos deles. Os filhos deles vão competir no mercado de trabalho, no mercado acadêmico, em igualdade de condições, com a juventude dourada da Zona Sul. Isso é a melhor coisa que um país pode fazer pelos seus filhos. Permitir que as pessoas, no ponto de partida da vida, comecem em igualdade de condições. Ministro, o senhor sempre demonstrou uma tranquilidade muito grande da tribuna, falando agora aos seus colegas, ministros do Supremo Tribunal Federal, e em momentos importantes, decisões importantes, inclusive perfazendo a jurisprudência do país. O senhor nos contaria alguma história desse período? Houve algum momento mais difícil, talvez da tribuna, das expectativas durante os julgamentos? O que o senhor poderia nos contar de resgate desse período? Olha, a vida é feita de vitórias e derrotas, de bons e maus momentos. E conta a lenda que a gente deve guardar os bons momentos registrados em pedra e os maus momentos registrados em areia, que é para eles irem embora rapidamente. De modo que eu vou lembrar só dos bons momentos. Talvez de um ou outro mau momento, porque a vida também não é feita só de vitórias. Eu talvez considerasse o meu momento de maior sofrimento pessoal aquele em que foi caçada a eliminar que o ministro Marco Aurélio havia dado na DPF 54, que era a da interrupção de gestação de fetos anencefálicos. Qualquer pessoa que já tenha tido a oportunidade de conversar com uma mulher que está no terceiro mês de gestação e descobre que não vai ter o filho que ela queria muito ter, e fica sabendo que aquela mulher vai ter que levar aquela gestação até o nono mês, que o Estado brasileiro obriga ela a permanecer grávida do filho que não vai ter, e chegar até o parto, que para ela não será um momento de celebração da vida, mas um ritual de morte. No momento em que o Supremo caçou a eliminar, portanto obrigou essas mulheres a voltarem a esse sofrimento, eu acho que pessoalmente foi um momento para mim de maior infelicidade profissional, respeitando como de meu dever a posição de quem pensa diferente, inclusive, sobretudo, dos juízes, ministros que se pronunciaram nesse sentido. Eu gosto de dizer que a verdade não tem dono, existem muitos pontos de observação na vida, e eu estou relatando o meu, não estou dizendo que o meu é melhor nem que o meu é o certo, estou dizendo um sofrimento que eu senti, é um verso muito bonito de um poeta espanhol chamado Ramón de Campo Amor, que eu gosto de citar sempre, em que ele diz, em este mundo traidor, nada é verdade nem mentira, tudo tem o color do cristal com que se mira. As coisas na vida têm a cor da lente pela qual elas estão sendo olhadas, portanto, não veja isso como uma crítica a quem pensa diferente de mim, mas aquele foi um momento de grande sofrimento pessoal. Um dos meus momentos de maior felicidade foi a unanimidade na questão das uniões homoafetivas, e a gente ter conseguido construir um argumento com uma equipe, com o apoio da sociedade, com o apoio das associações, de militantes da causa, que tornou impossível não aceitar a realidade de que existem pessoas homossexuais, que essas pessoas se apaixonam, que essas pessoas têm o direito de colocar o seu afeto onde mora, o seu desejo, e o Supremo, portanto, numa surpreendente unanimidade, cancelou as uniões homoafetivas, uma ação que eu havia proposta a pedido do governador do Rio, Sérgio Cabral, na verdade, a pedido da procuradora-geral do Rio, Lucia Leia Guimarães. Eu acho que, talvez do ponto de vista profissional, essa tenha sido uma das vitórias que mais me emocionaram pela quantidade de gente que dependia daquela decisão para viver uma vida menos sofrida, uma vida menos marcada pela intolerância, pelo preconceito, do lado que eu acho que ali nós conseguimos abrir uma janela para o mundo e para um mundo de tolerância, de aceitação do outro e também aqui respeitando quem pense diferente, qualquer pessoa que por convicção filosófica ou convicção religiosa seja contrária às uniões homoafetivas, tem todo o direito, primeiro, de não se engajar em uma e, em segundo lugar, o direito de se manifestar contrariamente, evidentemente, desde que não esteja incitando a violência nem a intolerância. Mas, como eu disse, as pessoas têm o direito de viver os seus projetos existenciais, as pessoas são felizes à sua maneira e eu não preciso que todo mundo imite as minhas convicções, mas, pelo contrário, o que enriquece a minha vida é o fato de que existem pessoas diferentes de mim com as quais eu posso aprender ou com as quais eu posso argumentar. De modo que a questão das uniões homoafetivas não era uma questão de quem estava certo ou de quem estava errado, era uma questão de se criar um ambiente de tolerância em que os diferentes possam se respeitar, se tratar com respeito e consideração. Do ponto de vista coletivo, eu acho que essa foi, talvez, a maior vitória, a melhor recordação que eu tenho. Do ponto de vista pessoal, possivelmente a vitória, no caso do César e Batiste, foi a mais gratificante, porque ali foi uma luta ladeira acima, extremamente incompreendida, imprensa toda contrária, os formadores de opinião contrários, uma certa dificuldade de veicular exatamente o que tinha acontecido, ministros importantes do Supremo com uma posição contrária muito forte. Ali foi uma causa em que eu tive grande sofrimento pessoal pela incompreensão geral das pessoas, experiência de vida que era ir à Papuda e eu ia uma, duas vezes por mês conviver com um homem sofrido, que habitava o lado derrotado da história, que era o lado da aventura comunista de uma maneira geral. E eu sempre achei que ele era vítima 30 anos depois, mais de 30 anos depois, de uma vingança histórica dos vencedores. De modo que, embora eu tenha sido muito criticado e tenha pessoalmente sofrido com esta causa, eu em nenhum momento hesitei em estar fazendo ela. Eu só aceitei a causa depois de ter estudado, fiz com muito gosto. E ali foi uma vitória, eu diria, quase solitária, solitária com a minha equipe, que é formidável, que agora continuará o meu escritório. Esse também foi um momento profissionalmente importante. Células-tronco-embrionárias, também a defesa das pesquisas com células-tronco-embrionárias, o Plenário do Supremo, repleto de cadeirantes, pessoas que alimentavam a esperança de, em algum lugar no futuro, as pesquisas com células-tronco-embrionárias poderem ajudar, ajudá-los a reconstituir células nervosas que pudessem permitir que eles voltassem a andar. Talvez um projeto ainda de médio e longo prazo, mas as pessoas não vivem só da realidade, as pessoas vivem também de esperanças. E aquela decisão também foi um momento muito emocionante. Mas, como eu disse, a vida não é só vivida nos picos, essas foram as causas de grande visibilidade. Mas eu tive muitas vitórias em causas pequenas, tive derrotas em causas grandes, uma vida completa não é feita só de vitórias. Eu lembro uma, talvez a mais acachapante que eu tive, foi num caso muito grande, menos glamouroso, mas envolvia uma questão de muito vulto e de interesse das grandes empresas brasileiras, que era a questão conhecida como IPI, alíquota zero, em que o Supremo modificou a sua jurisprudência e se discutia se aquela nova jurisprudência em matéria tributária deveria se aplicar para trás, para os últimos cinco anos não prescritos, ou somente para frente. E eu defendi a tese, que considerava certa e continua a considerar certa, que a mudança de uma jurisprudência tributária consolidada se equipara à criação de um tributo. E, portanto, por se equiparar à criação de um tributo, só deve valer prospectivamente, para frente e nunca retroativamente. E aí começou... Eu fui contratado como advogado, não era uma causa pró-bono como as outras que eu lhe narrei, essa era uma causa em que eu era contratado para isso, e aí eu sustentava essa tese que acabei de expor, que não deveria retroagir, e o ministro Lewandowski, que era o relator, foi o primeiro a votar e ele acolheu a tese. E o segundo a votar foi o ministro Marco Aurélio e ele desacolheu a tese, e o ministro Marco Aurélio tem uma posição tradicional contrária à modulação de efeitos temporais, como se sabe. E aí ficou um a um. E aí veio o intervalo, a minha mulher me ligou no intervalo da sessão, numa causa importante, por todas as razões, e eu disse para ela, está um a um, vamos ver. E aí, no final do dia, ela me ligou novamente, todos os votos seguintes foram votos contrários, e de modo que eu perdi de nove a um, foi uma derrota bastante sonora, e eu faço esse registro para dizer que na vida a gente não ganha todas, a gente perde. Eu, poucas vezes na vida, graças a Deus, perdi uma questão em que eu achava, no fundo do meu coração, que estava do lado certo e justo e que deveria ganhar. No geral, a vida foi generosa comigo. Mas, como todo advogado, já perdi muitas e já perdi diversas em que eu achei que devesse ter ganhado. Esta era uma delas. Eu já tive até cada um empate, que é um caso incomum, não foi uma causa proposta por mim, mas eu aceitei fazer a sustentação oral e memoriais, um caso que envolvia a subsistência ou não do monopólio postal e quais eram os limites desse monopólio postal. Havia uma posição que entendia que, com a nova Constituição, a atividade de Correios era uma atividade que o Estado tinha o dever de prestar, mas não em regime de monopólio. E havia uma outra posição, que quase prevaleceu no Supremo, de que o monopólio subsistia, o monopólio privilégio, como se queira, ele subsistia, mas apenas limitado a um determinado tipo de correspondência, não se aplicando, portanto, à correspondência comercial. E houve uma discussão no Supremo e ficou empate, ficou cinco a cinco. O presidente era o ministro Gilmar Mendes, ele não proclamou o resultado. E depois, quando ele trouxe novamente, houve um ligeiro reajuste do voto de um dos ministros, mas essa é uma questão que continua em aberto. Ainda não se sabe bem exatamente qual é o regime das empresas privadas que fazem serviços de courier para entrega de documentos e uma distinção entre o que seja correspondência e o que seja encomendas, que também ficou em aberto. Então, esse foi um caso que eu diria que deu empate e também é incomum. Mas eu tive uma vida muito feliz na advocacia, graças a Deus, no Supremo, no Superior Tribunal de Justiça, que eram os lugares em que eu atuo principalmente. Eu gosto muito da advocacia. Eu acho que a advocacia é a alternativa que o mundo civilizado criou contra a força bruta. E, portanto, onde há divergência, as pessoas esgrimem argumentos. De um lado, um advogado com os argumentos em favor do seu cliente, do outro lado, outro advogado com argumentos em favor dos seus clientes. Eu não gosto nem de glamorizar a advocacia. O advogado é o profissional que, nos limites do direito e da ética, patrocina interesses. Ele patrocina o interesse para o qual ele foi contratado, para o qual ele foi constituído. E, se não o fizer, ele comete um crime de prevaricação. E, do outro lado, outro advogado fará a mesma coisa. De modo que o advogado, ele é apenas imediatamente comprometido com a justiça, porque a justiça é a síntese que o juiz fará dos argumentos apresentados pelos dois lados. O advogado defende interesses e produz argumentos em favor do seu cliente, os melhores que ele possa produzir, esperando que o juiz esteja convencido de que o seu argumento é o melhor. Eu acho que esta é uma atividade extraordinária na vida e muito importante e muito bonita, mas, deixando claro, o advogado, o compromisso dele é com o cliente dele. E, aqui, para afastar algumas incompreensões que, às vezes, se manifestam, o advogado não carrega as culpas do seu cliente. Ele pode até ter culpas próprias, se trabalhar mal ou se agir contra a ética. Mas o advogado, ele é dissociado do seu cliente. Não importa o que o seu cliente tenha feito, isso não se transmite ao advogado. E mais que isso, eu acho, o advogado não tem nem mesmo o direito de mentir. O advogado é o profissional que vai construir, com os elementos que ele tem, o melhor argumento possível para convencer do acerto ou para atenuar as circunstâncias daquele cliente e daquele interesse que lhe foi confiado. Falamos de toda a carreira, de maneira resumida, claro, desde o início dos tempos de faculdade e durante este período de 32 anos como advogado. São páginas que foram escritas, inclusive contribuindo para a própria história do Supremo Tribunal Federal, para a própria história do país. Agora, diante de si, o senhor tem páginas em branco de um livro que continuará a ser escrito. Insisto na pergunta, qual a expectativa daqui para frente? Bom, a minha primeira expectativa na relação comigo mesmo é de conseguir continuar a ser a mesma pessoa e, portanto, de continuar a cultivar os mesmos valores e as mesmas crenças que me trouxeram até aqui. Você falou páginas em branco, o meu projeto, não sei se você saberia, eu, antes da presidenta me convidar, eu ia passar um ano fora. Eu tinha aceito um convite do Instituto de Estudos Avançados de Berlim, que é um instituto que reúne professores em inglês e não em alemão, e eu ia escrever um livro, o meu projeto, chamava-se Sobre o Direito e a Vida, que era um livro em que eu ia escrever, mais para o grande público do que para o público jurídico, um pouco sobre a justiça, a teoria da justiça, um pouco sobre ética e um pouco sobre espiritualidade. Portanto, um livro não tipicamente um livro jurídico. Essa era a minha página em branco quando a presidenta Dilma Rousseff me convidou. E eu tinha um outro projeto ao qual eu estava dedicando energia, que era conceber um mecanismo de criação de uma instituição de ponta no Brasil, uma instituição universitária de ponta no Brasil, com inovação, pesquisa, uma instituição pública nos seus propósitos, privada no seu financiamento e profissional na sua gestão administrativa e pedagógica. Também era um projeto que eu estava engajado e avançando nele. Bom, esses dois projetos agora vão, não para o lixo, mas para um arquivo temporário e eu vou me dedicar a outras atividades, que é a de ocupar as páginas em branco produzindo decisões, produzindo acordos. Eu passei a minha vida participando do debate público e, portanto, tentando convencer as pessoas e agora eu estarei do lado das pessoas que em algum momento se deixarão convencer pelos argumentos e que, se possível, irá contribuir para criar teses que possam ajudar o Brasil a avançar. Quer dizer, as minhas crenças mais profundas são eu creio no bem, creio na justiça, creio na tolerância, creio na igualdade essencial entre as pessoas e tenho vivido por esta lógica e por esses valores e pretendo praticá-los no Supremo Tribunal Federal. O que eu disse na minha sabatina e posso reiterar aqui, porque é uma manifestação muito sincera, eu era um professor muito realizado, quer dizer, eu dedicava a minha vida, eu estudava regularmente, pretendo continuar, eu escrevia regularmente, dava aulas regularmente, palestras, participava de bancas, eu era muito feliz na minha vida acadêmica, além disso, eu era um advogado também realizado profissionalmente, tenho um escritório de advocacia com equipe maravilhosa no Rio, em Brasília, em São Paulo, e, enfim, gostava do meu trabalho, gostava de ir para a tribuna. De modo que eu era uma pessoa feliz e realizada onde estava. Quando a presidenta me convidou, embora o meu nome sempre fosse falado, eu não era uma aposta real, portanto, eu não trabalhava na minha vida com essa perspectiva real, mas, quando ela me convidou, eu aceitei prontamente e com muita honra e estou indo para o Supremo Tribunal Federal com muito gosto. Agora, eu não estou deixando a vida boa e feliz que eu vivia para fazer mau papel no Supremo. e é isso, basicamente, que eu peço a Deus que me abençoe, para que eu possa continuar a levar a vida que eu sempre levei e fazendo o que eu acho certo. Por isso, eu disse, na sabatina, eu não sou pautado para fins jurisdicionais nem pela minha mulher, eu diria, e menos ainda pela imprensa, pela opinião pública, ou pelo governo, ou por acusados, eu estou indo para fazer o que eu acho certo e espero ser capaz de sustentar argumentativamente as teses jurídicas que me pareçam corretas. portanto, eu vou para lá para ser dono de mim, dono das minhas ideias e fazer pelo país o melhor que eu puder para retribuir o muito que recebi. Ministro, boa sorte nesta missão. Eu queria agradecer por nos ter recebido aqui para falarmos a respeito de todos esses aspectos e também agradeço ao nosso telespectador da TV Justiça que vai acompanhar a solenidade de posse que começa daqui a pouco, às duas da tarde, você acompanhando ao vivo aqui na TV Justiça. e também agradeço ao nosso telespectador da TV Justiça.